Aí, vou te dar meu papo reto, meu irmão vou te dizer, levanta a mão pro alto, vou te do pé, é isso aí, aí, senhorosa, essa aqui eu gosto. Em uma casa, favela, um jovem lá morava, não tinha pai, não tinha amor, não tinha família para orientar, ele vivia no meio da petição, ele era apenas um, e quem gostava de andar, com roupa, nova e dinheiro no bolso, e muito mal tinha custado o primeiro grau, e a vida que levava, tinha vivido o passado no escuro, independente de tudo, queria ser feliz, viver sem preconceito, no seu próprio país, dia a dia, ou outro e teve respeito, e cada dia que passava aumentava o preconceito, e se sentiu fracassado, e deu razão de viver, e já não se importava, e perguntavam assim mesmo, aonde foi que eu errei, pra carregar a vida, o mal que herdei, ficou cansado de tentar, achar as respostas, e todos que se diziam amigo, viraram mulher escutar as respostas, tua vida se tornou, um grande correnta, até que ele encontrou, Jesus é verdade, o que tem que ver Jesus Cristo aponta pro seu ae, só tem que Vem Jesus Cristo Põe bem pra cidade e andar Que vocês vão te amarrar Praia Cadê a torcida do Flamengo? Põe, põe, põe Põe pra cantar, vai Põe pra cantar, vai Vem funk, ele é o ódio E vitória, e vila velha Põe pra cantar, põe Põe pra cantar, vai Vem funk, ele é o ódio Vila velha Põe